Olá pessoal, imaginem uma situação hipotética. Brasília nunca existiu e a atual capital do Brasil ainda é a cidade do Rio de Janeiro. Porém, a cidade do Rio de Janeiro deixaria de ser a capital do Brasil, por não conseguir exercer mais o controle sobre o vasto território brasileiro. Diante dessa situação, nasce a necessidade da escolha de uma outra cidade como capital, que consiga ser representativa e acessível e que esteja minimamente preparada para cumprir esse papel. É importante ressaltar que critérios envolvendo interesses políticos, legais e burocráticos não serão considerados. E que critérios como localização geográfica, demográfica e infraestrutura serão os mais relevantes. A cidade também deve ter o mínimo de relevância nacional. Quando a cidade for escolhida, ela seria estabelecida como um distrito federal, igual acontece com Brasília. Atualmente o Brasil possui 5.570 municípios. Mas, para escolhermos a capital brasileira, levaremos em conta apenas cidades com mais de 500 mil habitantes. Isso corresponde a 48 cidades, sem considerar Brasília, que hipoteticamente não existe mais. Após escolhidas as 48 cidades como possíveis capitais brasileira, vamos excluir algumas, exercendo o critério da localização geográfica. Em um país continental como o Brasil, sua região administrativa precisa ser acessível à população, funcionários da República, parlamentares e governantes. Portanto, cidades localizadas no extremo sul, norte e nordeste do país serão excluídas. Sendo as capitais estaduais, cidades de suas regiões metropolitanas e cidades do interior desses estados. Dessas cidades excluídas, podemos citar algumas como Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Caso vocês queiram saber quais são todas essas cidades, é só dar uma pausa no vídeo. Após retirar das cidades localizadas nos extremos de algumas regiões do Brasil, ficaram 28 cidades. Mas o critério localização geográfica será aplicado outras vezes nessa análise. Uma delas está relacionada a questões estratégicas, inclusive esse foi um dos motivos que influenciaram a transferência da capital brasileira para Brasília. Defender uma cidade de ataques marítimos é bem mais difícil do que de ataques terrestres. Portanto, praia e governo são duas coisas que não se misturam. Diante da possibilidade da capital ser facilmente invadida pelo mar, as cidades litorâneas ou próximas ao litoral serão excluídas. Sendo Salvador uma delas, além de outras cidades do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Após aplicado esse critério, sobraram 17 cidades, com a maioria delas localizadas no estado de São Paulo. Eu entendo que nenhuma cidade de uma região metropolitana consiga ser mais influente que a metrópole ou cidade central que compõe essa região metropolitana. Portanto, cidades das regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia serão excluídas. Como Guarulhos, Osasco, Aparecida de Goiânia e Contagem, e outras. Agora atenção se volta para as cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais. A cidade de São Paulo é a capital e mais importante cidade do estado, além de já possuir uma infraestrutura de capital. Portanto, as cidades do interior de São Paulo como Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Campinas serão excluídas. O mesmo acontecerá com as cidades do interior de Minas Gerais, como Juiz de Fora e Uberlândia. Por fim, temos as seguintes cidades. São Paulo a mais populosa e mais rica cidade do Brasil. Belo Horizonte com uma excelente capacidade de liderar o país. Goiânia, Campo Grande e Cuiabá com suas localizações privilegiadas. Diante dessas possibilidades, seria fácil escolher São Paulo como a capital brasileira. São Paulo é uma cidade global. É uma das cidades brasileiras mais conhecidas mundialmente, às vezes lembrada por estrangeiros como a capital do Brasil. É lá que fica as principais sedes administrativas de empresas brasileiras e multinacionais, além de ser um centro de informações jornalísticas e produções culturais. A sua capacidade de mobilizar pessoas em eventos e manifestações políticas são indiscutíveis. Seus aeroportos são os mais movimentados, e sua rede hoteleira comporta milhares de visitantes. Porém, eu não a coloco como a capital do Brasil, pelo fato dela ainda estar distante da região norte. Embora São Paulo tenha atributos que nenhuma outra cidade aqui tem, a sua capacidade de representar o norte e o nordeste é a menor de todas. A capital do país não necessariamente precisa ser a cidade mais rica ou populosa, ela precisa exercer o sentimento de unidade de uma nação. Existem diversos entraves e estereótipos associados a choques culturais entre nordestinos e paulistas, portanto São Paulo não seria a melhor opção. Já Cuiabá está localizada no centro geodésico da América do Sul, ou melhor dizendo, no centro do nosso continente. Além de ter uma localização central no território brasileiro, ela tem a maior renda per capita e menor densidade demográfica das cidades restantes nessa lista. Porém, ao mesmo tempo que sua localização a favoreça, o fato dela estar próxima da fronteira com a Bolívia e Paraguai, a desqualifica perante as outras. Além do mais, a cidade não é tão acessível como se parece. Ela possui um déficit de infraestrutura, sendo um deles o principal na reta final dessa análise. Eu explico isso mais adiante. Já a cidade de Campo Grande segue a mesma linha de Cuiabá. Sua infraestrutura é incapaz de acomodar o fluxo de pessoas necessárias para administrar o Brasil. Bom, agora sobrou Goiânia e Belo Horizonte. Belo Horizonte leva desvantagem em alguns pontos relacionados à mobilidade urbana, topografia e drenagem. Segundo a Global Traffic Scorecard, em 2018, os condutores de BH perderam em média 202 horas no trânsito. Em épocas de chuva, a cidade sofre com seus mais de 100 pontos de alagamentos. Embora a Goiânia não tenha problemas topográficos e grandes alagamentos, ela não possui um item de infraestrutura primordial para o funcionamento da capital brasileira, que seria um grande aeroporto. Assim como Campo Grande e Cuiabá, seu aeroporto não tem a capacidade de receber o volume de voos que uma cidade do porte de Brasília recebe. O Aeroporto Internacional de Goiânia tem a capacidade de receber 6,5 milhões de passageiros anualmente, enquanto o de Brasília tem a capacidade de receber 21 milhões de passageiros. Só em 2019, Brasília recebeu 17 milhões de pessoas no seu aeroporto internacional. Já o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e o Aeroporto de Belo Horizonte têm a capacidade de receber 24 milhões de passageiros anualmente. A capital do Brasil precisa ser acessível. Portanto, Goiânia voou da disputa e consolidou Belo Horizonte como a capital hipotética do Brasil. Ela tem o melhor conjunto necessário para ser a sede administrativa do país, boa localização, infraestrutura e relevância nacional. Vocês concordam com essa escolha? Deixe aí nos comentários. E se gostaram do vídeo, deixe seu like. E se inscreva no canal.